Eu sou imbatível E eu que luto tanto, me ferindo a toa Sonhando com a brisa e estando na garoa Como o tempo voa, sem tesoura que corte As asas que me garantem o suporte A atadura nos cortes, a base tá mais forte Punhos que sangram por atitudes boldas Aprende nessa vida que o otário que vacila Por multiplicar atitude negativa é só te abrir na boca Quem me protege não dorme No safari eu sou mega sorte Milagre não depende da sorte É sábio quem sabe sofrer Imbatível a ponto de perder Eterno que vai morrer Como o sol deve morcer Não cobra pra aquecer Eu sou imbatível Eu sei que eu não sou imbatível Mas eu sinto isso em um alto nível Eu não quero mais ser omisso Na queda livre de um precipício Não vou mais me jogar Entendi que não sou perfeito Mas quem tá pra modelo vive a pressão De habitar no parapeito Seguindo sem me perder Mesmo sentindo as perdas Os sonhos que eu cultivo Os sonhos que eu cultivo Pesadelo não alvejo Lágrimas que chorei Nunca foram surpresas Meus e meus pensamentos Hoje formam realeza Não, eu tô imbatível a ponto de não ser Profundo aos leigos que nadam no raço Absoluto eu descarto de ser Absoluto em copo descartável Só por esse exemplo cê não vai entender Pelo preconceito no teor do álcool Sou falho mas não sou alvo Seus faróis estão em atalhos Feio de lotes que reguei com pranto Me vesti tipo líder do campo Aprecio o autor do encanto O que sofri não vai abalar Serviu pra mostrar Pra todos o que hoje sei Os gigantes que eu enfrentei Sim, eu sou imbatível Imbatível Eu sou imbatível Imbatível Eu sou imbatível A CIDADE NO BRASIL